Está muito claro que, cada vez mais, o Flamengo não pode ficar preso ao modelo 2019. E o Vitor Pereira tem culpa, é lógico que ele tem, mas eu repito, é só ele o culpado? Fala, nação! Saudações, rubro-negras, o Flamengo perdeu mais uma. Olha que novidade! O Flamengo perdeu para o Del Valle no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, 1x0. E nesse vídeo vamos acompanhar um trecho da live do João Guilherme, que está com o canal aqui no YouTube. Vou deixar o link na descrição para vocês irem lá e se inscreverem no canal dele. E ele levanta um questionamento muito interessante. A culpa por esse futebolzinho apresentado pelo Flamengo é apenas do Vitor Pereira? Os jogadores também não têm culpa por jogarem sem vontade? O Marcos Braz também não tem culpa por ter dado 40 dias de férias para o elenco? A culpa é apenas do Vitor Pereira? Então vamos acompanhar a opinião do João Guilherme. Quero saber a opinião de vocês também. Deixem aqui nos comentários e no final do vídeo vou dar a minha opinião. Bora acompanhar a opinião do João Guilherme. Bora lá! Ué, a carga está toda em cima do Vitor Pereira. E realmente ele ainda não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Ele tem aí um mês e meio de trabalho e não apresentou nada ainda. Mas eu repito aqui, a culpa é só do treinador, minha gente. É só o Vitor Pereira que é o culpado disso aí. Porque esses mesmos jogadores há quatro meses, cinco meses, estavam jogando muito bem com o Dorival Júnior. Por que eles estavam jogando muito bem? Porque o Dorival é um técnico extraordinário? Ou porque o Dorival era um treinador que os jogadores gostavam? Isso tem que ser colocado também aqui, hein? É óbvio que o Vitor Pereira tem culpa, é lógico que ele tem. Mas eu repito, é só ele o culpado? Não tem culpa nenhuma os jogadores? Por exemplo, o Santos está numa fase horrível. O Santos que no ano passado foi muito bem no gol do Flamengo. Um grande goleiro desde os tempos do Atlético Paranaense que a gente conhece. Ele está muito mal. Desde a primeira partida lá, da decisão contra o Palmeiras, que ele não foi bem, ele colocou o braço na bola e depois recolheu. Hoje falhou de novo, acabou tendo o gol anulado, porque realmente o jogador do Del Valle tocou a bola com a mão. Mas o Santos está numa fase horrorosa. O Davi Luiz não está bem. Inclusive o gol hoje, uma falha do Fabrício Bruno e do Davi Luiz. Everton Ribeiro não está bem. Arrascaeta, o debochado, não está bem. A coisa realmente não está legal no time do Flamengo. O Pedro saiu machucado. Gabigol se esforçou, como sempre faz, mas também não conseguiu fazer uma grande partida. O Vidal foi, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo e está realmente se tornando um titular. Agora, vamos analisar aqui. Para mim, está muito claro que cada vez mais o Flamengo não pode ficar preso ao modelo 2019. O tempo passou, as coisas vão mudando, vão acontecendo. E esse time do Flamengo, com esses jogadores que têm muito nome, que têm muita história no clube, com esse formato aí juntos, eu acho que o Flamengo dificilmente será uma equipe competitiva, embora tenha o melhor elenco da América do Sul. repito aqui, Santos está muito mal, Davi Luiz, muito mal, Thiago Maia ainda não conseguiu jogar nessa temporada, o que jogou na temporada passada, foi muito bem na temporada passada. O Gerson, que nem estava lá em Quito hoje, voltou e ainda não estreou. O Everton Ribeiro, que é muito querido pela torcida do Flamengo, hoje, mais uma vez, não fez nada. O Arrascaeta está muito mal. Arrascaeta, que tem um histórico enorme no Flamengo, de grandes jogos, de decidir jogos, de participar de maneira fundamental nas partidas. Arrascaeta, muito mal. Gabigol, esforçado, como sempre. Pedro, aquele Pedro que a gente sabe o que ele é. Jogador de área, fixo, um jogador de muita qualidade na finalização, que faz o pivô como ninguém. Mas o Flamengo, dessa forma, fica um time muito parado, um time sem mobilidade, sem profundidade. Então, chegou a hora de repensar a forma do Flamengo jogar. vocês estão preparados para essa conversa? Porque eu acho que está ficando cada vez mais claro. O Flamengo precisa mudar. Não pode mais existir lugar para jogador com cadeira cativa. O Vitor Pereira tem culpa? Tem culpa, óbvio. Ele é o treinador. Mas eu estou vendo aqui, no nosso chat, que só estão colocando a culpa nele. Ele é o único culpado? E os jogadores dessa história, minha gente? Como é que fica? Esses caras todos que eu citei aqui e que não estão bem. Temos aqui superchats, hein? Olha aqui, o Chiro. Pedro mais Gabigol igual o delírio coletivo. São duas flechas sem arco para tirá-las. Culpa do VP de não ter coragem para separar os dois e também do ataque que não marca. Mas aí, Chiro, é o seguinte. Ano passado deu certo, né? Com o Dorival. Dá para os dois jogarem juntos. Mas, esse ano, a coisa até o momento não está fluindo entre eles. O Arrascaeta é um cara fundamental para o jogo do Flamengo fluir. O Everton Ribeiro não está bem. E o time está muito parado, muito estático, sem mobilidade. Outro superchat aqui, Guilherme Machado, cinco reais. Obrigado, Guilherme. O Flamengo jogou bem hoje. Time equilibrado, bem posicionado, via evolução. O jogo lá é dificil, em altitude. Del Valle, Bida, Sula. Revolta boba essa. Acho que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Criou mais oportunidades que a equipe do Del Valle. Del Valle, no jogo todo, teve aquela bola parada do Santos, defendendo bem, fazendo uma grande defesa na cobrança de falta. O gol do Carabajal, na bola parada. E teve o gol que foi anulado num toque de mão e mais um vacilo da defesa. Mas, se você for analisar, principalmente no primeiro tempo, quando o Flamengo estava ainda mais com gás, mais vivo no jogo, o Flamengo teve mais oportunidades e não jogou mal, não, na minha avaliação, no primeiro tempo. A altitude pesa, minha gente. Quem já esteve lá, sabe disso. No segundo tempo, então, pior ainda. Notem que os times lá do alto, no segundo tempo, eles crescem de produção. E hoje foi o que aconteceu no time do Flamengo. E, principalmente, depois que o VP tirou o Pedro, que estava sentindo a virilha já desde o final do primeiro tempo, colocou o pulgar. Aí ele liberou um pouco mais o Everton Ribeiro. o Arrasqueta para chegar no Gabigol. Aí é que o time piorou ainda mais. É isso, nação. Concordo com tudo que o João Guilherme falou. Do começo ao fim, o culpado não é apenas o Vitor Pereira. Ele tem culpa, tem muita culpa, mas os jogadores também são culpados por esse futebol medíocre que o time vem apresentando. Jogadores sem vontade dentro de campo, sem vontade de vencer. Não vou ficar aqui apontando quem está com vontade e quem não está. porque você que está assistindo e assiste os jogos do Flamengo sabe muito bem quem está correndo e quem não está. Quem está com vontade e quem não está. Então, só não vê quem não quer. Então, é isso. Jogadores também tem muita culpa. O senhor Marcos Brás tem muita culpa também e na minha opinião é a escada dos culpados. Ele está lá em cima. É o principal culpado por essa má fase do Flamengo. Deu mais de 40 dias de férias para o elenco. Estão aí mal fisicamente. O time até se comportou bem contra o Del Valle na altitude, mas não estão 100%. O senhor Mário Monteiro também tem que dar uma explicação porque não consegue deixar esse elenco 100% fisicamente. Lembrando que não estou passando pano para o senhor Vitor Pereira. Até porque eu quero que o Vitor Pereira vá para que pariu. Agora, seria injusto eu vir aqui e apontar apenas um culpado sendo que são vários culpados. Aí sim, eu estaria passando pano. E não passo pano para dirigente, não passo pano para treinador, não passo pano para jogador, independente de quem seja. Quem me acompanha lá no Twitter sabe que sou crítico. E eu penso da seguinte forma. Acertou, tem que ser elogiado. Errou, tem que ser criticado. E esse é o momento. Estão errando, tem que ser criticado mesmo. Então é isso. Mas se você passa pano, o problema é seu. Enfim, brincadeiras à parte. Deixa nos comentários a sua opinião. se você concorda ou não com o comentário do João Guilherme. Beleza? É isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. E me segue nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo. E os links estão na descrição. Beleza? Até a próxima. Saudações, rubro-negras. E aí E aí E aí E aí